Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou mostrar minha rotina aqui da manhã. Eu vou tomar café e mostrando pra vocês. Então vamos lá? Gente, aqui é a cozinha da minha casa. Dá um oi, oi! Oi, gente! O bolo gostou? Comer? O cara já tá cantando. O gato ali. Gente, olha aí minhas galinhas. O cara tá cantando. Olha lá o gato. E aqui tá um bolinho gostoso que eu vou tomar um café com ele. Foi minha avó, Cleusa, que me deu. Olha aí, olha aí. Não gosta disso aqui, né? Que é o bolinho. Gente, quem aí gosta de um bolinho de fubá com queijo? Que esse daqui é de fubá com queijo. E agora eu vou colocar um bolinho aqui. E aí Agora eu vou tomar um cafézinho. Esse bolo de fubá com queijo tá uma delícia, gente. Gente, eu não me engano. Gente, eu não me engano... Menininha tá ali sentando sozinha. né menininha vai correr gente eu pensei aqui gente pra quem não sabe Luna essa daqui é filha de menininha aquela do ali bonzerzão tá bonzer gente olha isso ele gosta gente olha como é que o dia tá lindo só azulzinho árvore planta deitado menininha já vai pra sombra né menininha menininha chute de terra que tá aceitada e olha lá outro outro pé de caju aqui e linda só corrida e as galinha e as galinhas tá ali olhando tem um galinho aqui gente que ele fica aqui e ele tá cantando ele é pequenininho não sei o que dá pra vocês ver olha lá sol gente hoje é outro dia e aqui já tá de tarde gente e tá muito calor pensa no lugar que tá muito calor que é aqui eu tô até de coca a Sofia tá de coca e minha mãe tá de cabeça mas aqui tá muito quente eu vou virar a câmera pra vocês verem o sol como é que tá muito quente tá bom gente olha aí o sol que é o lanelo e a gente dá um passinho dele descalço de pé queima que tá muito quente gente Sofia tá aqui ó ó oi gente eu tô com a luz é você tá calor né Sofia tá muito né calor oi gente vira a câmera aí pra me mostrar já dá é oi gente tudo bem tô aqui invadindo o canal da Isadora e Sofia né mas então gente eu tô muito feliz quero agradecer a cada um de vocês que veio lá do meu canal pro canal da Isadora e Sofia que tá aí se inscrevendo quero agradecer você muito obrigado por ter deixado o seu joinha aí tá eu tô aqui gente preparando um pãozinho aqui pro café da tarde né Isadora pra gente é é tomar café tomar café e esse pãozinho gente é a primeira vez que eu tô fazendo ele e eu não vou ficar dando detalhes agora não porque o dia que eu for fazer a receita eu vou tá mostrando o meu canal claro né né Isadora eu vou tá preparando outra receitinha aí pra Isadora e Sofia pra trazer pro canal delas mas essa aqui vai pro meu canal tá bom então é isso gente pode continuar seu vlog Isadora depois Isadora vai mostrar mais um pouco do pãozinho né Isadora é aí gente as meninas ficam aqui é me ajudando né Isadora é elas sempre procuram ajudar também a fazer a rolar os pãozinhos é ai gente tava quase esquecendo eu quero agradecer primeiramente a Deus porque ele é abençoou que esse canal crescesse a cada dia e eu quero agradecer você que se inscreveu no meu canal que nós chegamos aos quanto né mamãe 200 inscritos 200 inscritos muito obrigado mesmo por você que deixou seu like e se inscrever no canal tá bom você que compartilhou aí também muito obrigado e continue compartilhando dando joinha se inscrevendo nesse canal pra ajudar nosso canal e crescer a cada dia mais tá bom gente olha aqui isso daqui é a massa do pão ai minha mãe cortou ela assim pra ficar mais fácil de enrolar e pegar os pedaços não é mãe é a gente pega e enrola gente vou lá pegar ovo pegar até uma vasilhinha aqui pra ele lá pegar pegar ali e vou mostrar pra vocês pegando ovo deixar aqui aí ó gente pra quem não viu o fundo aí ó o fundo aqui de casa tem as galinha tem as galinhas galão chamando de galão e aqui tá o galinheiro e aqui está e aqui está não esquece as galinhas só chegar e eu vou pegar ovo gente não sei se dá pra vocês ouvir mas as galinhas tá gritando mas eu achei um ovo gente gente eu não pego nas galinhas não porque elas pinica é perigoso as pinica gente tá aqui já tá enrolando olha o meu oi 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 pega massa e vou abrir o nome outro oi 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 gente os pãozinhos ficou pronto os pãozinhos de creme